Mas se eu falar um bagulho pra você, conta pra mim, seu primeiro dia de garoto de programa, como foi o bagulho? Olha, como é que eu vou explicar isso? Fudo, eu quero saber detalhes somente. Só detalhes? Cara, olha, o primeiro cliente que eu atendi foi um cara... Não, calma aí, calma aí, calma, calma, abençoe. Não, não, vamos lá no começo. Quero saber aqui. Entrei na casa. Entrei na casa, que casa, onde foi, com quem falei, quem me indicou. Nossa, mas são muitos detalhes. Tem que fazer render isso aqui, né? Caramba! Então, eu entrei numa casa, que era uma boate mesmo, e era uma boate, assim, particularmente... Ela não era barata e também ela não era cara, era meio a meio. E o que acontece? Chegando lá, eu encontrei um monte de mulher bonita. Meu Deus, eu passei mal. Passou mal? Passei mal, eu sou bissexual, poxa. Ah tá, passou mal de gostar das mulheres, que você já passou mal real. Não, passei mal não, passei mal de olhar aquele monte de mulher linda. Aí, eu, nossa, eu sou mulher bonita e, tipo, parecia o céu. Parecia que eu tinha entrado no céu. Nossa, mulher de tudo quanto é jeito. Loura, morena, ruiva. Gostosona, linda. É, muito linda. Nossa, tinha uma que eu não esqueço até hoje. Bem branquinha, loirinha, linda, linda, linda. Meu Deus. Nossa, por que eu não peguei o telefone dela? Enfim. Lista um bagulho, né? É, enfim, aí, não, nem sei se tá aberta, linda, se ela tá lá, ela pode tá casada. Ela pode tá te vendo agora, manda um recado pra ela. Gostosa. Ela pode tá morta também, a mina. Que horror, Deus me livre. Então, e aí, minha gata gostosa? Não sei se você lembra de mim, mas... Fala o nome dela, caralho. Eu vou lembrar? Eu bebia pra caralho. Como é que eu vou lembrar? Eu não lembro. Caralho, fomeiro. Não, bebia não, porque você bebe. Você entortou o caralho que a gente começou o podcast aqui. Não, eu entornei de água. Ah, você quer meter o louco? Você bebeu pra caralho de gravar. Eu bebi a água. Fizou drogas, caralho. Eu bebi a água. Olha que um bando de mim tinhoso. Não, fala pra mim, conta pra mim. Não, mas eu não lembro o nome dela, não. Não, não, não. Eu não sei se era a Diana. Não, Diana não. Não, não lembro. Não lembro. Eu não lembro. Diana não, me diga. Não, Diana não. Enfim, eu não lembro. Só sei que ela era muito linda. E assim, depois eu conheci ela um pouco melhor e tal. Assim, questão de amizade. Mas eu queria pegar ela. E, enfim, resumo. Cheguei lá, achei um monte de mulher linda. E aí, os bagaços. Nossa, meu Deus. O bagaço é que as meninas feias. Não, os homens feios. Meu Deus do céu. Tiozão pedreiro, acabou de sair do bagulho. Não, tipo, assim, tinha pessoas com corpos mais normais. Tinha umas pessoas mais gordinhas e tal. Enfim, era um pouco diferente do habitual. Porque eu sempre fiquei com uma pessoa que eu tava afim. Então, assim, fazer por... Enfim, a pessoa pagou ali. E aí, você... Eu vou ter que dar pra ele agora. Independente do mau cara. Você lembra de tudo na hora que você subiu pro quarto? Eu lembro. Foi até com um cara gordinho. Mas, tipo assim, é acordado o valor antes? Como é que funciona? Então, ele chega na menina, ele pergunta o valor dela. E aí, ele já sabe o valor que ele tem que pagar no quarto. Aí, por quanto você passou? Na época, foi 250. Foi só o primeiro programa, foi 250. Sim, porque era a base da casa. O valor da base da casa. Aí, ele paga mais o quarto pra... Isso, exatamente. Mais 100 contas, né? Logo assim? Não sei, eu não lembro. Nunca fui no poteiro, querido? Mas, vá. Vá. Vou nada, cara. Vou nada. Por quê? Ah, não. Um dia eu vou. Então, vai um dia. Só pra você ter experiência. Só pra resenha. Eu quero pra resenha. Não, olha, ele vai... Tem uma gíria, gente. Eu vou falar as gírias que tem no poteiro. Tem uma gíria chamada Chimba. Chimba, o que que é? Seria o que você acabou de falar que vai fazer. O cara que não vai comer ninguém. Ele não vai comer ninguém. Ele vai curtir a noite. Ele vai falar com todas as meninas. Eu vou descansar. Ele vai apertar o peito de todas as meninas. Ele vai apertar a bunda de todo mundo. Ele vai dar a ideia de todo mundo. Ele vai tentar pegar telefone, Instagram. Ele vai falar que ele é milionário. Nossa. Piloto de helicóptero, esse cara aí vai comer ninguém. Exatamente. Ele vai falar tudo isso. Vai enrolar todo mundo. E no fim das contas, ele não vai fazer nada e vai embora. Só vai beber, gastar 50 conto de brejo e tchau. Eu sou esse cara aí. Não, calma. Então, você é um Chimba? Aí, ó. Eu sou a do Gador falando. Você é um Chimba Laie. Mas eu vou falar pra você assim. Deixa ela continuar a história que ela não terminou. É, velho. Eu vou falar pra você. Continua. Aí veio o Chimba Laie. Fui falar com você. 250, você viu? Não, aí eu mandei... Ah, não. Não, você tá falando do rapaz que eu saí. Aí eu saí com ele. Cleiton. É, Cleiton. Não lembro o nome dele. Na verdade, eu nunca fui boa de nomes. Cleiton. Vamos usar Cleiton. Se vocês estão falando que é Cleiton... Você que falou que eu arrasquei do Cleiton, cara. Eu não falei nada disso, não. Tô zoando, amor. Tô zoando. Mas é Cleiton. Enfim, aí foi assim um pouco estranho no começo. Mas assim, tem meninas que falam assim. Ai, nossa, eu chorei. Ai, não sei o quê. Eu não chorei nem nada. Eu já sabia que eu ia fuder e pronto. Fui bem fria. Eu sofria. Posso te cortar rapidinho? Porque assim, eu acho que... É, já cortando já. Então, João, esse podcast vão xingar nós pra caralho. Ah, deixa eu xingar. Xinga nós aí, vai, bebê. Já tô bebê o caralho de xingar nós. Xinguem eles, não me xinguem. Nossa. Xinga só nós. Não, porque é o seguinte. Porque vamos lá. Quando a gente faz um sexo, independente de você estar namorando, de você estar curtindo a sua pessoa, mas que não tenha a ver com trampo, né? Com o cara tá te pagando pra fazer aquela parada. Geralmente, claro que, né, de acordo com cada pessoa e tal, é um padrão, não um padrão de sexo, mas eu digo assim, você vai ali, você quer gozar, mas você quer fazer a pessoa gozar, você quer ter a preliminar, ter aquela parada e tal, mas não tem uma cobrança em você de, tipo assim, o cara tá pagando, eu só preciso fazer ele gozar, eu não me importo tanto comigo. Vamos dizer assim. Exatamente. Gente, eu quero saber, o momento que você entrou no quarto e, tipo assim, fechou a porta, tipo, você escuta o barulho da porta trancar e fala assim, beleza, agora eu tenho que... Tá parecendo que você tá falando de um trauma da minha vida. Não, mas relaxa, cara, não foi traumática nem nada. Eu tô totalmente relaxada, eu tô totalmente relaxada. Eu tô em casa. Tipo assim, vamos supor que eu vou entrar no quarto e aí, tipo assim, o cara vai me comer, faz choque. Então, mas isso, mas quem foi que te comeu que você ficou em choque? É, 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 é.